Falando em saúde, gente, a gente fala agora sobre a dengue. Os registros da Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul revelam que 20 dos 79 municípios do estado já apresentam alta incidência da dengue. Há um mês, eram seis municípios nessa situação. Três pessoas já morreram, entre elas, um bebê de apenas 45 dias, gente. Um quarto óbito está sendo investigado pelas autoridades. Desde o início do verão, as secretarias de saúde do estado e dos municípios têm mobilizado as equipes para combater o avanço da doença e conscientizar a população sobre os cuidados em casa. O trabalho nos terrenos baldios também tem toda essa conscientização. O combate ao mosquito Aedes aegypti é responsabilidade de todos. Aqui em Três Lagoas, nesse último mês, a incidência da dengue praticamente dobrou e o município saiu da condição de baixa incidência para alerta laranja, classificado como média incidência. A cada dia estão sendo registrados, em média, 21 casos suspeitos de dengue nas unidades de saúde. Por isso, nunca é demais voltarmos a esse tema. Hoje, a dengue está em pauta em todos os jornais do Grupo RCN de Comunicação. Nós queremos que você que nos assiste entre nessa batalha. Não podemos permitir que a dengue faça novas vítimas quando temos condições de evitar a doença. E a gente já começa falando a respeito do índice elevado de proliferação do mosquito da dengue em Três Lagoas, especialmente na região central do município, que tem chamado a atenção das autoridades. Diversas ações têm sido realizadas para reduzir os impactos causados pela doença. Um deles, uma dessas ações, aconteceu na manhã de ontem. A gente acompanha agora na reportagem do Emerson William. Gabriela trabalha como vendedora em uma joalheria no centro. Ela se vê preocupada com o alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na região. O marido dela, que também trabalha em uma loja próxima, contraiu dengue recentemente. Meu marido, meus familiares também já pegaram. Já é a segunda vez do meu marido. E constrangedor, né? Porque na minha casa mesmo, não tem, porque a gente cuida de tudo. E foi aqui no centro que ele pegou onde ele trabalha. Uma semana ele ficou afastado, dor de cabeça demais, dor no corpo. Essa última dengue, ele teve muita diarreia. É constrangedor, porque assim, a gente... Se eu fosse na minha casa, eu tinha pego também. As minhas vizinhas também. E não, foi aqui no centro, onde eu acho que é o foco maior. É aqui no centro, porque o comércio é aqui na frente, só que o fundo que o pessoal tem aqui para trás é muito grande. E os próprios donos do estabelecimento, eles não cuidam assim, sabe? Graças a Deus, aqui onde eu trabalho, os meus patrões cuidam, olham, tudo certinho. Mas a vizinhança, não. Eles deixam para o pessoal que está alugando o comércio poder fazer essa limpeza. E eu acho que não é justo, porque o salário já... O aluguel já não é barato, né? Para eles poderem estar fazendo isso. A Secretaria Municipal de Saúde identificou a região central como o principal foco de proliferação do mosquito da dengue em todo o município de Três Lagoas. Aqui, os índices estão 12 vezes mais graves do que o considerado como satisfatório pelo Ministério da Saúde, podendo apresentar um risco de surto. Órgãos e programas de saúde do governo do Estado e da Prefeitura estão realizando diversas ações conjuntas ao longo das últimas semanas para diminuir os possíveis impactos causados pelo alto índice de infestação. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, destaca que uma das medidas foi um evento de conscientização na região central. Já fizemos a borrifação com o termo nebulizador nos bueiros, aqui da área central, mais cedo. Vamos iniciar uma blitz educativa aqui no semáforo para conscientizar a população que está passando e vamos visitar todos os comércios, entregando material educativo, fazendo a visita no interior e no pátio dessas lojas, desse comércio, com orientação aos proprietários. Estamos fazendo um stand educativo aqui também para estar mobilizando e mostrando para a população que estiver passando como se combate a dengue, como se combate o Aedes aegypti. E vamos fazer algumas imagens de cima das lojas locais que a gente não consegue alcançar. Então o drone vai fazer essas imagens para ver se a gente acha se tem calha entupida, se tem laje entupida, se tem caixa d'água aberta, se tem piscina desativada. Então tudo isso vai ser feito nesse dia de hoje para a gente tentar minimizar essa situação do centro, pois o que acontece no centro acaba atingindo o resto da cidade. A secretária municipal de saúde, Elane Fúrio, alerta que estudos apontam a previsão de mais casos de dengue a curto prazo e reforça a importância da atuação em conjunto com a população. Nós temos uma preocupação aí a nível nacional, a nível estadual e aí é lógico também aqui em Três Lagos, que é uma cidade muito quente e que favorece muito a essa proliferação. Nós temos aí uma previsão de um aumento de casos de dengue agora para os próximos dias. Então nós estamos intensificando todas essas ações para que o nosso município ele sinta o mínimo possível esse aumento de casos de dengue. O poder público ele está no seu dia a dia, na sua rotina, de casa em casa, estabelecimento por estabelecimento. Nós trabalhamos na remoção mecânica, nós trabalhamos na remoção desses focos, nós fazemos toda essa parte de orientação, mas a gente precisa que a população também faça essa parte. Então nós não conseguimos fazer isso pelo morador. Nós passamos em média uma vez por mês em cada residência fazendo esse trabalho de orientação, remoção. Os agentes comunitários de saúde também percorreram a região central visitando os estabelecimentos como de rotina. Daniela, que vem atuando no combate ao mosquito Aedes aegypti há alguns anos, sabe da importância de estar orientando sobre os malefícios causados pela dengue. Porque se não fosse os agentes de saúde, seria bem pior, porque tem casas que a gente visita que é difícil conversar, então a gente está sempre ali para eliminar, para conversar direitinho com o morador. Devido à alta dos casos de dengue, covid e leishmaniose, muitas pessoas podem confundir os sintomas das três doenças. A leishmaniose surge de forma lenta, com febre, anemia e cansaço. Os sintomas duram semanas e podem evoluir para casos mais graves, se não tratada. Já os sintomas de covid e dengue surgem repentinamente e são mais agudos, mas com algumas diferenças, como esclarece o médico da família e comunidade, Vinícius Neves. A covid tem tido quadros muito leves, principalmente nas pessoas vacinadas, e às vezes a covid aparece mesmo com a dengue, aquela coisa da dor no corpo, a febre, a prostração, a dor de cabeça, que é muito característica na dengue. Agora, na covid, normalmente você vai ter sintoma respiratório, então dificilmente você vai encontrar na dengue, tosse, como tem na covid, nariz escorrendo, dor de garganta, então a gente tem pedido muito para que as pessoas fiquem atentas. Começou com um quadro que pensa que pode ser dengue, mas tem alguma coisa respiratória, dor de garganta, a tosse, nariz escorrendo, perda de olfato, paladar, às vezes uma conjuntivite, isso já é mais característico das gripes, como é a covid. Na dúvida, é importante procurar uma unidade de saúde para que o profissional oriente, porque a gente tem medicações que podem ser utilizadas na covid, por exemplo, que não podem ser utilizadas na dengue, o tratamento é mais ou menos diferente, o isolamento da covid é importante na dengue, não precisa, então essas diferenças o profissional de saúde é quem vai saber orientar. A dengue requer uma maior hidratação do paciente, o mínimo é de 60 ml por quilo. Medicamentos anti-inflamatórios e corticoides não são recomendados para tratar estes casos, assim como remédios que combatem parasitas. Tanto a leishmaniose quanto a dengue são transmitidas por picadas de mosquitos que podem ser encontrados em um mesmo ambiente, como adverte o médico. O muito específico da dengue é a questão da água parada, o mosquito da dengue precisa da água para botar seus ovinhos lá, o mosquito da leishmaniose, ele já vai se voltar para a matéria orgânica, então restos de frutas, fezes de animais, ambiente muito úmido com matéria orgânica, então tem essa diferença, essa característica entre os dois. No fim das contas, para controlar as duas, a gente precisa de limpeza do ambiente, seja retirada de água, seja limpeza de matéria orgânica, então a gente sabe que é difícil controlar essas doenças, porque depende muito de uma saúde coletiva da população, aparte de saneamento, limpeza, higiene, isso tudo é fundamental para enfrentar essas duas doenças. Em Mato Grosso do Sul, 1.602 casos de dengue foram confirmados pelo Boletim Epidemiológico Estadual, com três mortes registradas em 2024. Uma das vítimas é um bebê com um mês de vida no município de Maracajú. Em Três Lagoas, foram confirmados 31 exames positivos para o vírus, sem nenhuma morte. O município tem uma taxa de incidência da doença avaliada como média a nível estadual. Conforme o levantamento do setor da saúde, mais de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados nos quintais das residências. E não custa lembrar, se tem planta em casa, coloque areia no vazinho. Onde tem pet, precisa lavar e trocar a água do animal todos os dias. Limpe as calhas e cubra todos os cantinhos que podem servir de acúmulo de água.